Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 4, no verso de número 35 em diante, Jesus acalma a tempestade, diz aí, somente a tempestade e somente essa ideia aqui já traz conforto para o nosso coração, traz ou não traz, somente esse nome aqui já traz conforto para a nossa alma e saber que quem está acalmando a tempestade é Jesus, saber que quem está no controle dessa embarcação é Jesus, saber que dentro dessa adversidade Jesus está presente, só esse nome aqui, só esse nome, somente esse nome aqui ó, Jesus, somente o nome Jesus já traz paz no nosso coração, traz ou não isso já traz, basta só esse nome que a tempestade é acalmada, nome que está acima de todo nome, nome que tem todo poder, nome que tem autoridade, esse texto já traz a referência de quem acalmou essa tempestade, quem acalma essa tempestade não são os discípulos, quem acalma essa tempestade não é produto da própria natureza relacionada a algo natural, mas sim o próprio Jesus que vem vem intervindo na história para acalmar a tempestade, somente o título desse texto aqui já fala muito com a gente, porque Jesus acalma, Jesus acalma, eu não sei qual a tempestade que você tem vivido, só que Jesus acalma, independente dos problemas e dos ventos que sofrem, dos ventos que sopram sobre você, Jesus acalma, independente das tristezas que você pode carregar no seu coração, Jesus acalma, independente das aflições que tentam te cercar, Jesus acalma, independente das palavras de desgraça, de derrota que vieram ao teu coração por essa semana, Jesus acalma, Jesus acalma, ele tem o poder de acalmar essa tempestade, Jesus acalma o que? Jesus acalma a tempestade, ele acalma a tempestade, a tempestade refere-se aqui ao nível, a dimensão daquilo que ele vai acalmar, tempestade refere-se ao tempo, ao cenário, aquilo que os discípulos estão vivendo e Jesus vai acalmar esse cenário, Jesus vai trazer paz a esse cenário, Jesus acalma, mesmo que esteja no pior nível de ventos, de águas, de sofrimento, ainda que seja uma tempestade, Jesus acalma a tempestade, ele é aquele que nós precisamos levar no nosso barco, para acalmar as nossas tempestades, aí olha o que o texto diz, e naquele dia, que dia? Naquele dia, num dia qualquer, num dia que não se tem um programa, num dia que não se tem um cronograma, num dia qualquer, é nesse dia que Jesus resolve marcar os discípulos com uma experiência profunda e manifestar o seu poder, porque os maiores encontros de Deus com a nossa vida não vêm em dias marcados, os maiores encontros que nós vivemos com Jesus não tem hora, não tem data, às vezes é um dia qualquer, às vezes é um período qualquer, às vezes é um tempo qualquer, que Jesus resolve aparecer, e ele aparece para isso, para acalmar a nossa tempestade, e naquele dia, sendo já tarde, olha que tremendo isso, sendo já tarde, sendo já tarde, talvez tarde para quem? Tarde para Jesus, tarde para quem? Tarde para Cristo, sendo já tarde para os discípulos, porque sendo já tarde aqui, era para aqueles que já estavam caminhando durante todo o dia e aprendendo os evangelho de Jesus, aprendendo o reino de Deus, o reino de Deus, o mesmo dia Jesus havia ensinado a parábola da semente, a parábola do semeador, a parábola do grão de mostarda, e agora Jesus resolve atravessar, atravessar a margem, e ir para o outro lado, então, esse sendo já tarde, era já tarde para os discípulos, e não tarde para Jesus porque nunca é tarde para Jesus, pode ser tarde para você, pode ser tarde para o teu pai, pode ser tarde para tua mãe, pode ser tarde até para as pessoas que estão perto para você, mas nunca é tarde para Jesus, Jesus tem o controle de todas as coisas, ele chega sempre na hora certa como Sara, como Sara, que um dia Sara estava já velha para gerar, e Deus fez uma promessa a ela, dizendo que no tempo certo ela geraria, e daria a luz a um filho, para Sara, era tarde demais gerar, mas para Jesus, tudo é possível, aquele que crê nunca é tarde, nunca é tarde para Jesus, por isso que Lucas 1.37 diz que nada é impossível para Deus e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para o outro lado nossa, isso aqui é muito tremendo, isso aqui é extremamente edificante, isso aqui já dá vontade de saltar, dando glória a Deus, porque é muito profunda, o texto diz e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem Jesus não dá uma ordem para os discípulos dizendo vá Jesus não dá uma ordem para os discípulos dizendo vão Jesus não dá uma ordem para os discípulos dizendo arrumem suas coisas, vão sozinhos para o barco não, passemos para o outro lado a todo tempo Jesus está com os discípulos ele entra no barco com os discípulos ele caminha para o barco com os discípulos os discípulos não estão entrando sozinhos nessa tempestade mas eles estão passando com Jesus para o outro lado eu preciso que você entenda isso aqui que você não está atravessando essa tempestade sozinho você está atravessando essa tempestade com Jesus ele está passando com você ele está caminhando com você ele está dentro do barco ele está atravessando com você ele não dá uma ordem para que você passe sozinho para que você caminhe sozinho para que você viva sozinho mas ele diz passemos vamos eu segura a sua mão eu vou contigo para o outro lado é preciso que você guarde essa palavra que passemos para o outro lado por que que é importante guardar essa palavra porque ainda que tenha tempestade no meio do caminho eu preciso confiar na palavra que ele liberou para mim ele disse que eu iria chegar do outro lado então eu não tenho que temer os ventos eu não tenho que temer as águas eu não tenho que temer a tempestade por que? porque ele afirmou que eu chegaria do outro lado em alguns momentos as tempestades que nós vamos passar na vida vai tentar tirar de nós a segurança que nós temos de ter Jesus dentro do nosso barco e quando a insegurança bater lembra do que ele falou que a primeira palavra que ele usou era essa passemos para o outro lado ele disse que nós iríamos para o outro lado ele afirmou que nós chegaríamos do outro lado então não é essa tempestade que vai te parar não é essa aflição que vai te parar não é essa dificuldade que vai te parar você vai chegar do outro lado o verso 36 diz e eles deixando a multidão o levaram consigo consigo quem? levaram Jesus assim como estava no barco e havia também com ele outros barquinhos e eles deixando a multidão o levaram consigo isso aqui é importante porque os discípulos vão fazer isso eles vão deixar a multidão para levar Jesus para o barco e eles deixando a multidão o levaram consigo para o barco perceba eles se despedem da multidão e levam Jesus para dentro do barco porque é impossível você viver certas experiências no meio dessa navegação se você não se afastar da multidão enquanto a multidão estiver perto de você ela vai impedir você de viver níveis mais profundo os níveis só serão profundos quando você decidir desapegar da multidão às vezes a multidão pode tentar atrapalhar você de chegar no propósito de Deus às vezes a multidão vai tentar atrapalhar você de chegar aonde Deus quer que você chegue em alguns momentos você vai precisar romper com a multidão para levar Jesus para dentro do seu barco porque não tem como levar Jesus para dentro do barco carregando consigo a multidão porque porque não tem como apertar Jesus no barco com a multidão ou você leva Jesus ou você leva a multidão ou você leva Cristo para dentro da tempestade ou você leva a multidão para dentro do seu barco se você colocar a multidão no seu barco certamente a qualquer momento o barco vai afundar talvez seja esse o motivo do seu barco estar afundando você está simplesmente deixando a multidão entrar no seu barco tem gente que está levando a multidão para o barco e está deixando Jesus para o lado de fora tem gente que faz ao contrário os discípulos eles se despediram da multidão e levaram Jesus consigo e tem gente que se despede de Jesus e leva a multidão para dentro do barco enquanto você carregar pessoas que estão fora do propósito alianças erradas amizades erradas para dentro do teu barco o teu barco sempre vai vir a pique agora olha que detalhe interessante e levaram consigo como estava no barco e havia também com ele outros barquinhos preste atenção nisso aqui preste atenção e havia também com ele outros barquinhos e levantou o seu grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco preste atenção assim como estava no barco havia também com ele outros barquinhos ok e levantou o seu grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco e subiam as ondas por cima do barco perceba as expressões aqui e havia também com ele outros barquinhos levantou o seu grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco você já entendeu pegou esse aqui ou não eu vou aplicar para você entender havia naquele mesmo mar outro que outros barquinhos mas quando o grande temporal de vento veio e as ondas vieram o texto diz que ela havia por cima do barco pera pera mas não tinham outros barquinhos por que que esse grande temporal de vento e ondas está vindo apenas por cima do barco havia no mar outros barquinhos mas quando o temporal de vento e ondas vieram subiram apenas em cima do barco talvez você não entenda mas já tenha questionado Jesus a respeito disso perceba os discípulos estão com Jesus no barco havia no meio desse mar outros barquinhos mas quando o temporal de vento vem apenas o barco está sentindo o vento e as ondas pelo menos o texto não afirma que os barquinhos passaram pela tempestade mas afirma que o barco estava passando por um grande vento estava passando por um grande temporal talvez você não entenda mas já tenha questionado isso com Jesus porque eu que tenho Jesus tenho Jesus no meu barco estou passando por uma grande tempestade de vento talvez você não entenda mas já tenha questionado Jesus a respeito disso porque eu que tenho Jesus no meu barco eu tenho passado por uma grande tempestade de ondas ventos mares agitados porque logo eu que tenho Cristo na minha vida as coisas são piores você está no mesmo mar está nas mesmas águas onde ao redor tem muitos outros barquinhos mas quando o temporal e o vento vem as ondas que estão ao redor quando a tempestade e o vento vem os barquinhos que estão ao seu redor não sentem a mesma intensidade que o seu barco está sentindo de ventos e de ondas talvez você já tenha perguntado a Jesus a respeito disso por que eu que estou no mesmo mar onde tem muitos barquinhos ao meu redor e quando o vento e a tempestade vem os barquinhos que estão ao meu lado não sentem a tempestade que o meu barco está sentindo e de repente você já questionou Jesus a respeito disso porque eu que tenho Jesus no meu barco estou sofrendo mais vento mais tempestade mais dificuldade que os outros barquinhos a resposta é simples é porque Jesus está dentro desse barco então quer dizer que o barco que Jesus está a tempestade maior sim porque porque Jesus escolheu o seu barco para ser marcado por uma grande experiência é verdade que os barquinhos que estão ao seu lado eles eles não sentem a mesma intensidade de temporal de vento de ondas que estão vindo sobre o seu barco agora se prepare porque o milagre também que você vai viver os barquinhos que estão ao seu lado também não vão viver é verdade que os ventos no seu barco são pior e que os barquinhos que estão ao seu redor não sentem a tempestade que o seu barco sente mas o milagre que você vai viver o poder que você vai viver a glória que você vai experimentar no final desse trajeto ninguém jamais pensou em viver um dia ninguém da sua casa viveu ninguém da sua família viveu ninguém do seu lar viveu o que você vai viver depois dessa tempestade aí olha o que o texto diz de maneira que já se enchia de maneira que já se enchia perceba os discípulos estão desesperados porque está entrando água no barco de maneira que o barco já estava enchendo agora entenda enchia-se não está cheio o texto diz que e de maneira que já se enchia está enchendo de água o barco está enchendo mas não está cheio está enchendo e está cheio é diferente Jesus está permitindo as águas entrarem no barco mas ele não vai deixar o barco encher está enchendo mas não vai encher porque porque Jesus sabe a capacidade que o seu barco suporta de água e ele não te dá nada além daquilo que você não possa suportar está enchendo de água mas ainda não está cheio olha o que o texto diz e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada então o despertaram dizendo mestre não se não se te dá que pereçamos me também continuar essa parte no livro de Lucas agora eu estou no evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas no capítulo oito do verso de número vinte e três e diante que é onde nós paramos eu mudei de Marcos para Lucas é o mesmo texto porém com uma linguagem um pouco diferente que traz uma informação mais profunda e navegando eles adormeceu então sobreveio uma tempestade de vento no lago e enchia-se de água e estando em perigo sabe o que é interessante aqui é que quando nós começamos olhar para as águas que estão lá fora para as tempestades que estão lá fora nós ficamos desesperados diante dos problemas que nós estamos vendo mas quando nós decidimos olhar para Jesus mestre mestre ele acalma o vento e ele acalma a tempestade enquanto os nossos olhos estiverem nas águas o nosso desespero vai ser maior mas quando os nossos olhos estiverem em Jesus a nossa tempestade vai ser acalmada tem alguém que está olhando esse texto e está dizendo que a pior tempestade é aquela que está do lado de fora só que eu digo para você que a pior tempestade não é a que está do lado de fora a pior tempestade é a que está do lado de dentro a pior tempestade são aquelas que causam inquietações no nosso coração desespero medo incerteza insegurança o pior não são os ventos ou as águas entrando no barco mas o medo de acreditar que a qualquer momento o meu barco pode afundar as piores tempestades não acontecem do lado de fora as piores tempestades sempre vão acontecer do lado de dentro por isso que você passa as piores coisas dentro de você e não do lado de fora as coisas de fora só vão te ameaçar quando você estiver dentro de uma tempestade no seu coração mas quando você olhar para Jesus e você deixar Jesus trazer paz para sua alma as tempestades do lado de fora não vão desesperar a sua embarcação e chegando eles despertaram dizendo mestre mestre perecemos e ele levantou-se repreendeu o vento e a fúria da água gente se você não pular aqui se você não saltar nessa parte aqui isso aqui é para você falar em língua estranha e chegando eles despertaram dizendo mestre mestre perecemos levantou e repreendeu o vento e a fúria das águas e cessaram e fez a bonança isso aqui é para você você falar em língua estranha e você você mastigar essa palavra durante muito tempo agora antes de eu soltar essa última aplicação aqui que outro dia a gente continua esse texto antes de eu soltar a última aplicação aqui eu quero só que você observe que quando o texto diz que naquele dia entrou no barco com os discípulos e Jesus disse passemos para o outro lado do lago e partiram e navegando eles adormeceu adormeceu quem gente adormeceu quem Jesus e navegando eles eles quem os discípulos e navegando eles os discípulos adormeceu adormeceu quem Jesus e então veio uma grande tempestade de ventos no lago e enchia-se de água perceba Jesus adormece por que que Jesus adormece Jesus adormece e o verso 23 diz para nós que navegando eles eles quem os discípulos aí você vai ver num texto de Marcos você vai conseguir ver aqui o texto de Marcos que Marcos vai dizer que Jesus estava na popa do barco o texto diz que Jesus estava na popa do barco e ele estava na popa versículo 38 aqui ó o 38 e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada Jesus estava onde? Jesus estava na popa dormindo sobre uma almofada aonde fica a popa gente? a popa fica atrás ou a popa fica na frente? a popa fica atrás então perceba e navegando eles Jesus estava na popa do barco os discípulos eles estavam navegando com o barco no momento que os discípulos navegaram o texto diz que Jesus adormeceu e ele estava onde? ele estava na popa do barco ele estava na popa do barco atrás do barco os discípulos estavam na frente navegando com o barco quando os discípulos navegaram Jesus adormece e vem uma grande tempestade talvez a tempestade veio porque os discípulos resolveram tomar o controle do barco Jesus não era para estar na popa atrás Jesus era para estar no controle do barco mas em algum momento os discípulos resolveram navegar estar à frente de Jesus porque a popa fica do lado de trás deixaram Jesus para trás ele adormece os discípulos tomam a frente do barco e vem uma grande tempestade toda vez que eu decido navegar toda vez que eu decido tomar a frente do meu barco toda vez que eu decido passar à frente de Jesus eu passo por uma grande tempestade Jesus era para estar navegando no controle desse barco eu preciso deixar Jesus tomar a direção do meu barco porque não adianta eu remar nessa tempestade não adianta eu navegar nessa tempestade não é o meu controle não é o meu conhecimento não é a minha experiência que vai me ajudar a vencer essa tempestade eu preciso deixar Jesus tomar a frente do meu barco porque toda vez que eu tomo a frente eu tomo o controle e eu decido navegar eu coloco Jesus atrás do barco perceba Jesus está no barco ele só não está no controle navegando o barco ele está adormecendo agora você quer ver um detalhe que vai fazer você adorar o Senhor vem uma grande tempestade e Jesus continua dormindo vem vento e Jesus continua dormindo as águas entram no barco e Jesus continua dormindo aí tem gente que pergunta da mesma forma como os discípulos perguntaram mestre, mestre perecemos a versão de marco diz não te importa que pereçamos perceba os discípulos estão falando com Jesus o senhor não percebe que está soprando uma grande tempestade que tem vento que tem água que tem a inquietação do mar o senhor não percebe que nós estamos a ponto de passar por um naufrágio você vai perceber que a tempestade do lado de fora ela não acorda Jesus Jesus continua dormindo mas quando o texto diz e chegando-se a ele o despertaram dizendo mestre mestre perecemos e ele levantou-se repreendeu o vento e a fúria das águas cara isso aqui é muito tremendo por quê? porque o vento não acorda Jesus a tempestade não acorda Jesus as águas não acordaram Jesus mas o clamor dos discípulos despertaram Jesus Jesus não acorda com o barulho do vento mas Jesus acorda ao ouvir a voz dos discípulos não são as tuas tempestades que vão acordá-lo não são os perigos que você passa nessa vida que vão acordá-lo não são as adversidades que você passa que vão acordá-lo o que vai despertar Jesus dentro do seu barco é o seu clamor a sua voz o barulho do lado de fora não acorda Jesus mas o grito de um discípulo o grito de socorro a sua voz faz Jesus se levantar ele não se levanta com o vento ele não se levanta com os barulhos das águas ele não se levanta com a tempestade mas ele se levanta com a voz de um discípulo se essa palavra falou com você deixe seu like no vídeo se inscreve no canal ativa o sininho compartilha com um amigo um colega e deixe a sua opinião se você deseja receber mais vídeos com esse formato para estar edificando a sua vida e a sua fé e creia se Jesus estiver no controle do seu barco tudo vai dar certo do seu barco e deixe seu like